Oi pessoas, eu sou a Sueli e este é o meu canal Vem com a Sussuca. Hoje estou de novo no shopping buscando o presente da minha irmã número 2. A irmã do meio, ela faz aniversário semana que vem e eu. E a outra irmã que ficou lá atrás, estamos andando pelo shopping para procurar presente. Então vem com a Sussuca que hoje é dia de procura pelo presente. A gente aproveitou para soler as dog? Porque o meu cachorro tinha um peitoral de lá, só que ele não se adaptou. E aí a gente veio trocar. Aí a gente levou um outro para o tamanho dele. Vamos ver se ele vai se adaptar. Vou aproveitar e mostrar para vocês a coleira do meu cachorro. É muito legal. Ela pega aqui nas costas dele. Isso aqui fica na frente. Isso aqui é uma faixa refletiva. Se a gente for correr com ele à noite. Aí aqui. Aqui embaixo tem espaço para botar a guia. E aqui caso a gente precise puxar ele. Tem uma alça reforçada. Toda a costura dela é refletiva. Para a gente sair com ele à noite. A gente tinha comprado uma, mas ele não se adaptou. E a gente veio trocar por essa. E a guia é essa aqui ó. Que tem esse sistema anti-puxão assim. Na verdade não é anti-puxão. Amortecimento de impacto. Porque quando ele puxa, essa aqui não deixa ele me puxar e me machucar. E o pessoal de lá também show. A gente comprou aqui no Barra Shop. O museu e minha irmã mais velha. Com a minha filhada. Procurando o presente da minha irmã. É difícil, né? É difícil. É difícil, é muito difícil. Qual é a parte mais difícil de procurar um presente? O gosto da pessoa. Porque é minha irmã tadinha. Eu só sei da bolsa e sapato. Mas eu sei sempre da bolsa e sapato. É muito difícil. Fui lá e não achei nada para ela. Meu marido já parou ali para descansar. Porque a gente vai ficar andando só lá para cá, né? Enquanto a gente não tem a resposta. Porque a gente passou uma foto de duas sandálias. Para ela escolher uma. Enquanto a gente não tem a resposta. A gente vai parar para lanchar. É uma linda andando balançando as coisas na bolsa. E eu toda me olhando e botando a mão em mim. Para ver se eu estou fazendo barulho. Descobri o que está balançando na minha bolsa. Olha. É a minha bolsa que está balançando. Vamos lá. Do outro lado. Não, porque do jeito que você estava andando, balançando. Eu achei que era a bolsa do negócio. Estava balançando. Não é não, amor. Então vamos para outra praça. Para comer a pitinha. Amor, a gente tem comido o quê ultimamente? E hoje a gente vai sair da dieta. Mas o quê que a gente tem comida? Muita salada. Olha a cara da pessoa que come salada. Hoje eu fiz uma comida... Deu tempo de eu ir ali em casa antes do... De atender a tarde. Eu fiz uma comida gostosinha. Mas de tanta gente que está comendo salada. Desintoxicando, né, Ren? A gente não ficou muito bem depois que comeu a comida não. Car... Vamos ver depois a pizza. Acho melhor a gente continuar a salada. E aí a gente volta para a salada. Aí amanhã é dia de salada. Ah, dá até água na boca. É uma salada que a gente monta. A gente vai escolhendo os ingredientes. Antes de ir lá para a praça comer pizza, eu vou em outra loja procurar o presente da minha irmã. Porque semana que vem ela vai viajar e a gente não vai ter tempo de entregar para ela. Então a gente tem que ver logo. Se fosse na época que eu trabalhava no banco, eu já ia comprar uma bermuda dela. Ela trabalhava no brilho. Ah, olha gente! Essa é aquela que passa uma muda de cor? Não sei. É? Não. É, mais ou menos. Adoro um brilho. Ah, legal para ela vir para levar. É, fica chato que a gente já deu lá no banco. Eu acho que bolsa é sempre bom, né? Eu gosto de ter bolsa. Acho que combina com ela. Eu acho que ainda tem aqui, ó. Eu mostrando o preço da presente da irmã. Olha que bobeira! Mas tem alça, ela comprida? Tem aqui. Tudo que a gente vê, a gente manda foto para minha irmã, só que a gente acha que ela está dormindo. porque são 9h40 da noite. O shopping fecha às 10h. Vamos ver se ela acha alguma coisa. 159. O Blazer Emily em Paris. Ó, a cara da Emily. Gente, essa é a tua cara mesmo. É a cara da Clara. É a cara da Clara. É que linda. Não consigo achar nada para minha irmã. Eu acho que a gente vai dar a sandália mesmo. Aí a gente já passa, já compra e já vai comer, né? Gente, a gente decidiu comprar mesmo a sandália. Eu vou mostrar para vocês. E qualquer coisa ela troca. A nossa irmã do meio, ela tem um problema com perfume. Porque ativa a enxaqueca dela. Então a gente tem que ter muito cuidado com o cheiro. Qualquer coisa que você vai dar para ela. Ela não gosta de chocolate. Porque ativa a enxaqueca e aí ela fica mal. Como eu não quero minha irmã mal, a gente vai dar sandália. E ela vai ver o vídeo e vai saber o que ela vai ganhar. Eu adoro as coisas dessa loja aqui. E a gente escolheu... Ih, cadê a sandália? Acho que ela já até separou. Ou então alguém levou. Gostamos dessas sandalinhas aqui assim, no cheiro de verão. Gente, vamos ver se tem a sandália do número dela. Porque foi vendida a que a gente realmente gostou. Então, gente. No tempo que eu saí para procurar e voltei, acabou a sandália. Ficamos sem presente. Vamos em busca então de outra coisa. Muito obrigada, irmão. Beijo. Então ficamos sem presente. Vamos lanchar. E semana que vem a gente vai ter que voltar. Semana que vem a gente vai ter que voltar no shopping. Que chato, né, Sandra? A gente nem gosta. Soninha, a gente está tentando. A gente está tentando. A gente só não está conseguindo. Será que antes da viagem a gente consegue a viagem dela? Consegue. Consegue. Ela vai viajar terça-feira, né? Ela vai terça? É. Ai, gente, minha irmã viaja terça-feira. O aniversário dela é na quinta. Mas ela viaja na terça. É hora que fica só um dia, né? Gente, eu e essa figura aqui, ó. Vamos fazer 23 anos de casado no domingo. 23 anos semiatura. Vou levar meu marido para a jantação e ele vai comer a minha cabeça. Já, já. Meu amor. Estou com muita fome. Nosso estado normal, né, gente? Fome. Vamos levar um sorvete para ela. A gente vai tomando aí. Não derrete. A gente guarda a casquinha e pronto. Oi. Boa noite. Tudo bem? A gente não sabe nem o que a gente quer. Eu vou... Ele vai escolher para a gente. Obrigada. Então a gente vai pegar aqui uma super família Parmê. Vou beber Guaraná Zero. E eu vou beber um H2O. Eu gosto muito da pizza daqui. Muito mesmo. A gente... Estuca, troca o meu também para H2O, pode? Estuca, troca o meu também para H2O, pode? Estuca, troca o meu também. Vamos aguardar nossa pizza chegando, André? Adorei isso, ó. Eu consigo controlar, mas eu quero que eu me mostre. Que isso? Isso eu me mostro. Se ela vier na pista, é muito linhão. 23 anos de casada, né amor? Imagina quando estiver ali em cima. É muito sexy. É muito sinto. Tô olhando pra vê-la de uniformes. Gente, minha filha e minha sobrinha vão fazer ensino médio normal, vão usar aquele uniformezinho de normalista. Pra você que tá chegando agora, que não conhece, que tá chegando agora no mundo, não sabe o que é o uniforme de normalista, eu vou mostrar pra vocês. Então gente, vamos pra casa sem presente e nós com pizza. Nossa! Porque também não aguentamos comer a pizza toda. Gente, amanhã vai ter liquidação. O Magazine Luiza, as lojas vão abrir às 7 horas da manhã. Imagina que loucura. Amanhã a liquidação do Magazine Luiza, André. Magalu? Vem pro Magalu. Vem pro Magalu. Não é publi não, hein gente? Magalu de Luiza nem sabe que ele existe. Então gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like aqui embaixo. Se curtiu, conta pros amigos. Se não curtiu, conta pros inimigos. O importante é contar pra todo mundo. Curte, comenta, compartilha. E segue lá no Instagram, arroba loelassu. E vem com a sussuca que hoje foi dia de procurar presente pra irmã. Estou aí decepcionada que a gente não achou nada, né Sandrinha? Pois é. Beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Gente, se inscreve no canal, ativa o sininho pra saber das novidades. Beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fala de direito. Irmã, a gente tentou, é? Quando você vira a foto, você vai falar, ah, gostei desse e não tem mais. Tchau, tchau.